Brawl Stars. Quem diria que um joguinho aparentemente normal poderia esconder uma história tão grande e cabulosa? Mistérios que até hoje não sabemos o porquê aconteceram e que talvez fiquemos sem respostas. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Pra você que não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas. E como você já viu no vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre alguns mistérios que surgiram ao redor do Brawl Stars e que talvez nunca encontramos respostas do porquê sumiram ou se irão retornar. Peço para que você já deixe o seu like e se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para podermos chegar aos 20 mil inscritos. Faltam 6 mil pra chegarmos nessa meta. Então, já se ajeita aí, prepara um almoço ou uma janta e bora pro vídeo porque ele tá muito bom. O Star Park foi o grande e maior mistério da história do Brawl Stars até hoje. E tudo isso aconteceu devido à teoria da época onde usuários diziam que o mundo de Brawl Stars era um parque de diversões. O que foi confirmado mais pra frente com o lançamento do vídeo Star Park em Vista no Futuro, que apareceu de forma bizarra durante um Brawl Talk aparentemente normal. O conteúdo desse vídeo é bem estranho à primeira vista, mas abriu caminhos para que as teorias começassem. O que acontecia nesse parque? Por que coisas estranhas aconteceram no vídeo? O que é tudo isso? Essas eram perguntas recorrentes das pessoas que tentavam decifrar esse mistério. Se você quiser ver um pouco mais sobre isso, eu vou deixar no card o vídeo da Teoria Suprema de Brawl Stars. Muito tempo se passou e do absoluto nada o vídeo saiu do ar. Até hoje, muitos se perguntam o motivo disso. Será pelo fato do vídeo ter sido muito pesado para o público infantil? Ou para tentar reformular a história e deixá-la mais leve? Bom, isso são coisas que talvez nunca vamos descobrir, mas que foi estranho. Disso não temos dúvidas. Quando o Star Park foi criado? Outro mistério envolvendo o Star Park é a sua data de criação. O vídeo apresentava uma aparência meio antiga, com uma qualidade não muito agradável, mas em uma das cenas somos capazes de ver uma foto de três homens em preto e branco, o que pode indicar que talvez o Star Park seja mais antigo do que aparenta. Após esse grande baque do vídeo de investidor, uma misteriosa live apareceu apresentando uma sala com alguns equipamentos e que ficava repetindo as mesmas coisas toda hora. Às vezes uma voz dizendo Everything's normal podia ser escutada. Outra hora, batidas e até vozes de personagens que já conhecemos. Não se sabe o porquê ela apareceu, mas alguns personagens foram revelados por lá, como por exemplo a Amber, que um tempo antes de lançar, podíamos escutar o som de fogo na live. Após isso, a live saiu do ar e voltou com uma aparência diferente. A sala antes vazia agora se tornou uma sala de transmissão de rádio, onde podíamos ouvir anúncios, pronunciamentos e os eventos do parque. Durante as duas versões da live, tivemos dois discursos que foram considerados os mais misteriosos e tenebrosos. Na primeira versão da live, tivemos o discurso de Gale, onde ele aparentava estar enlouquecido ou até mesmo desesperado. Mas até hoje, nada do que ele falou aconteceu, inclusive sobre os pinguins. Então, só nos resta esperar. Durante a segunda versão, ouvimos o discurso de Byron, onde podemos tirar a conclusão de que realmente o parque envenenava os seus visitantes. A live WKBRL encontrou seu fim não muito tempo depois, mas considerando que encontraram ela do nada, esse foi um fim justificável. No meio disso tudo, também surgiu um site chamado starpark.biz, que estava na descrição do vídeo de investidor. Esse site está disponível até hoje, diferente da live e do vídeo. Nele, encontramos diversos itens que pertenciam ao parque, indo de chocolates e chicletes, até mapas e blueprints de projetos rejeitados. Na tela principal, somos recebidos com uma carta de grande inauguração. Os itens mais importantes são a carta do starpark e o livro de material radioativo. Alguns dos itens também possuem mensagens ocultas. O site atualizou junto com o lançamento do bus, revelando itens de praia, incluindo o short do próprio bus e um chifre de unicórnio. Dentro do site, podemos encontrar um e-mail de alguém chamado de webmaster, e quando você envia a mensagem, ele responde de forma esquisita, como se estivesse sendo monitorado. Eu acredito que ele seja membro de uma organização que está tentando derrubar o starpark. Mas, não temos como confirmar isso. O site permanece abandonado até hoje, e sem nenhuma esperança de voltar a atualizar. A CCTV foi um evento que aconteceu no Brawl Stars em 2023 com o nome de Anomalia Temporal. Durante esse evento, vimos a origem de todo o caos que levou à criação do Brawl Stars, e revelando como os Brawlers ganharam seus poderes. Um mistério que intriga muitas pessoas até hoje é a identidade da pessoa que estava assistindo às câmeras do Star Park. Na mesa, podemos ver um caderno cheio de anotações de um segurança chamado Rick. Ele fica falando o quanto esse trabalhar achado. Não temos muitas informações além do caderno. Não sabemos quem ele é, se ele está presente no jogo, ou se ele vai chegar. A única coisa que sabemos é que ele monitora as câmeras do Star Park. A CCTV veio durante o lançamento de RT, e muitos acreditam que esse evento aconteceu para reformular a história do Star Park. Não se sabe se o evento um dia vai voltar, e nem sabemos o porquê ele veio. A história do Brawl Stars sempre acaba indo e vindo de surpresa. Nunca saberemos se um dia eles vão deixar a história do jeito que está, ou se vão abandonar de novo. Mas a verdade é que talvez a história já esteja acontecendo. Apenas esperando que alguém a encontre. Apenas esperando que alguém a encontre. Apenas esperando que alguém a encontre. Apenas esperando não saam ades Shallow stars sempre queda do plano.